Há um bom tempo eu trago assuntos aqui no canal sobre Israel e sobre essas questões do Terceiro Templo, as profecias que estão em torno desse país. E agora nós estamos vendo cada vez mais essas profecias acontecerem. Estamos vendo possibilidades como a do Terceiro Templo. Muito em breve, nossa geração vai testemunhar. E agora eu quero trazer algo para vocês que eu fiquei no início duvidando, fui atrás, busquei ali e realmente parece que o altar para o sacrifício da novilha vermelha está pronto. E eu quero te mostrar imagens. Eu peço para você que possa compartilhar esse vídeo ao máximo, ajudar essa mensagem a ser levada para mais pessoas, tá bom? Então, deixe um comentário e um like. Os últimos vídeos eu tratei sobre sinais, sobre grandes sinais. Isso também não deixa de ser sinais. Você percebe hoje, olhando para a sociedade, para mim é o maior sinal. Eu falo do sol, da lua, das estrelas, falo de várias coisas. Mas para mim o maior sinal é o comportamento da sociedade, que o próprio Jesus falou como estaria nesse tempo. Nós temos várias menções na Bíblia e algumas bem fortes falando sobre a geração final, que seria tal como a de Noé. E hoje, dá uma olhada no mundo. Tal não está desse jeito. O próprio Senhor disse, Quando o Filho do Homem vier, acaso achará fé na Terra? O que hoje está acontecendo, gente? Bom, nós estamos um passo de cada vez, profecia por profecia, acontecendo. Muitos estão dormindo ainda dizendo que não está acontecendo nada. E vão ser pegos de surpresa e não dará mais tempo. As portas estão fechando. É como eu falei nos últimos vídeos, que eu falei sobre o eclipse lá dos Estados Unidos. O chamado ao arrependimento está sendo agora. Porque as portas estão para se fecharem. Ok? Vamos lá. Eu quero te mostrar. Fica até o final. Não pula esse vídeo. Tenha paciência. E escute a mensagem que eu tenho aqui para você. Vamos lá? Só tem um recado aqui de 40 segundos rapidinho. Nos últimos meses, eu tive a oportunidade de viajar para vários países desse mundo. Inclusive hoje, estou na África do Sul. Já estive em Israel por duas vezes, Turquia, Egito e Moçambique. Mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal. Até porque ele está desmonetizado. Devido aos assuntos que eu trago para todos vocês, buscando sempre a verdade. No entanto, isso não me incomoda mais. Porque hoje eu entendo como que a internet funciona. Então eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso. Você quer saber como é que eu faço isso? Então fica até o final desse vídeo. Bom, viralizou até mesmo no Twitter essa questão. Twitter não, né? Agora é a Rede X. E eu vou pegar um post primeiro aqui do Dom Lucre. Ele traz aí bastante informação legal. Ele colocou aqui, né? Notícias de última hora. Um altar de sacrifício enorme foi construído em Jerusalém para sacrificar novilhas vermelhas para inaugurar o terceiro templo de Salomão. Bom, eu não sei se vai ser para inaugurar. Por quê? Existe... Eu vou chamar de um boato. Eu não posso dizer que é uma informação, que é certeza que vai acontecer, etc. Existe aí, está rolando, que no dia 30 agora de março uma novilha poderá ser sacrificada. E não acredito que o templo vai estar agora no dia 30 de março. É um boato que tem, que uma primeira vai acontecer. Bom, este sacrifício ocorrerá entre março e abril. Há rumores de que a mesquita de Al-Aqsa terá de ser destruída para construir este templo. De fato, é algo que eu já abordei há um bom tempo. Quando eu falo sobre o terceiro templo, eu já venho abordando esse assunto. De que, acredito eu, que os dois não vão poder, não vão conseguir coexistir. Um vai ter que sair para que o outro venha. O que estava antes? O templo de Salomão. O que veio depois? Mesquita de Al-Aqsa, o domo da rocha. O que, acredito eu, que sairá para ser colocado o templo? A mesquita. E aí, meus amigos, se preparem para uma batalha sem precedentes. Você pode ter certeza, uma guerra sem precedentes. Muitos cristãos temem que isso seja semelhante à profecia do fim dos dias da Bíblia. Tenho relatado desde a primavera passada. Manterei todos atualizados. Esse aqui é um vídeo da CBS News. Preste atenção. A CBS News produziu um vídeo completo falando sobre isso. Sobre as novilhas, sobre o terceiro templo, sobre o ataque do 7 de outubro feito pelo Hamas contra Israel. E o que o cara do Hamas alegou? Deixa eu avançar aqui. Eles alegaram que eles fizeram esse ataque, agora nova narrativa, por causa das novilhas vermelhas. As novilhas vermelhas foram criadas em segredo no Texas. Ninguém sabia delas. E aí, 5 foram enviadas em segredo para Israel. Elas estão em um lugar escondido, ninguém sabe aonde, protegidas. E uma foi descartada, voltou ao rebanho. Por quê? Porque para este sacrifício, elas têm que estar chamadas de imaculadas. Ela não pode ter feito serviço pesado, tem que ter todo um tratamento especial, não pode ter um pelinho de outra cor. Então, ela tem que ser toda nessa tonalidade. E agora, então, tem 4 ali que estão disponíveis e esperando o tempo. Eu me pergunto, quanto tempo vive uma novilha? Quanto que tempo? Então, dentro deste período da vida delas é que tem que acontecer, não tem? Dentro deste período da vida delas, nós estaremos aqui, não estaremos? Acredito eu que sim. Deus quiser. Então, veja como está perto, gente. Se você fizer alguns exercícios lógicos de raciocínio, você vai ver o tempo que nós estamos, como avançou e como aquelas profecias que a gente ouvia muitas vezes quando era criança, eu particularmente vi os pastores falando desse tempo, falando da sociedade, falando do templo de Salomão, falando sobre Israel. E hoje, eu vejo e Deus nos abençoou tanto que eu pude ver de perto em Israel essas coisas acontecendo. Então, hoje somos testemunhas disso. Está acontecendo. Só não vê quem não quer. Aquele que quer viver ainda no mudão, sem preocupação, etc., ele fecha os olhos e vai enxergar o que deseja. Mas está ocorrendo. Independente da gente querer ou não, está acontecendo. Bom, então a CBS produziu todo esse documentário, essa reportagem, e eles alegando que era isso. aí tem uma resposta até do Rabino que respondeu o Ramaz, rapidamente aqui. Não muito depois do horrível massacre de israelitas em 7 de outubro, o porta-voz do Ramaz anunciou que o motivo detrás do ataque foi a chegada de cinco novilhas vermelhas a Israel e a construção iminente do terceiro templo judaico no monte do templo em Jerusalém. Numa entrevista franca ao Israel 365 News, o Rabino Azariah Ariel refuta essa afirmação explicando as suas flagrantes imprecisões e afirmando o óbvio. O Ramaz não precisa de razões para matar judeus, só precisa de desculpas. Então ele rebateu isso e falando que desculpa deles e etc pelo que eles fizeram. Bom, voltemos agora então à questão exclusiva de Israel deixando o Ramaz agora um pouco de lado. Você vê a mudança de atitude, na verdade ainda nem pode deixar o Ramaz de lado nisso, você vê a mudança de atitude de Israel desde sua fundação até os tempos atuais viveu com essa situação de Ramaz vai lá ataca, ataca, ataca Israel responde pede cerrar fogo para, Estados Unidos entra, acabou ficou nisso quanto tempo? A pergunta que eu faço para você por que agora por que neste momento Israel decidiu botar um fim nisso? Meus amigos, a preparação para o que está chegando principalmente ano que vem acredito eu principalmente mas esse ano ainda veremos alguns grandes eventos porque está minando ali toda essa capacidade do Ramaz que está bem perto ali então em Gaza Israel tem avançado em outras áreas vai para outros lugares como Rafa então está dando um rebuliço todo o Biden não quer está dizendo que não Netanyahu falou que vai vai até o final e já anunciou a operação então eles vão até o final por que? na minha opinião vão fazer essa segurança vão vamos dizer assim neutralizar grande parte das ameaças bateram a mão na mesa já assumiram as armas nucleares que possuem isso foi raro acontecer eles assumiram e o momento que eles decidirem fazer o templo é onde a carta vai ser colocada ainda mais na mesa e os outros vão pensar duas vezes em entrar em um conflito com Israel mas vai ser esse ano? Bom, na minha opinião acredito que não o que tem que acontecer aí meus amigos te arrepia agora qual é o papel de Donald Trump? é o outro lado aí nós estamos falando Donald Trump ele chegou na presidência dos Estados Unidos e ele teve uma atitude totalmente diferente dos outros presidentes com várias questões inclusive com Israel ele foi dos poucos que tiveram coragem de cumprir o que prometeu o que ele prometeu? que aí precisa ter coragem vamos colocar a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém quem fez recentemente? o Milley o Milley fez isso colocou a embaixada em Jerusalém sendo que uma lei já tinha sido aprovada nos Estados Unidos se eu não me engano em 90 e um dois por ali e nenhum presidente teve essa coragem de fazer o Trump chegou e já fez ele foi chamado do melhor amigo de Israel ele foi chamado de Donald Trump de o rei Ciro moderno inclusive na época eu consegui um exemplar dessa moeda comemorativa que tinha o Trump sendo chamado rei Ciro moderno o amigo de Israel tal como rei Ciro e nós sorteamos aqui no canal foi uma senhora que venceu espero que ainda tenha a moeda da época então veja o que eu entendo é que não conseguirão evitar o retorno de Trump e ele vem com algumas missões porque cada qual gente veja o bem e o mal não interessa gente cumprem a palavra de Deus como assim Renato vai lá em Isaías e o que Deus fala ele fala que ele faz o bem e ele cria a desgraça sabe a lei da semeadura você planta você colhe existem os dois lados e nada está fora do controle de Deus ele só entrega a tua recompensa então por muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida mas é o que a recompensa de acordo às nossas atitudes está sendo ruim a colheita Deus está te dando isso está permitindo isso por causa das suas atitudes tá certo então veja o Joe Biden eu ficava pensando por que esse cara chegou como eles conseguiram mas hoje eu entendo muitos dos propósitos que na presidência dele somente poderia ser cumprido e foi dado uma janela eu digo que foi até uma misericórdia de Deus para conosco um tempo um tempo de arrependimento que esse tempo está acabando o relógio está contando em breve nós veremos o homem do pecado por aí os sistemas digitais do controle final estão ficando prontos o laço está sendo dado e as pessoas estão distraídas com Netflix TikTok qualquer outra coisa no entretenimento para que serve o entretenimento entreter te prender ali e hoje tem várias ferramentas dessa forma que te aprisionam para que você não busque conhecimento e se liberte disso então o tempo é curto e Donald Trump ele vem eu acredito com agora a missão assim como foi no seu primeiro mandato de estabelecer em Jerusalém lá a capital né transferir a embaixada capital de Israel e etc fazer toda essa amizade reforçar os laços ele vem agora para dar essa outra proteção que será necessária para que Israel construa o terceiro templo olha o que eu estou te dizendo então pode ser que seja o ano que vem talvez estão entendendo o Luska russo né é um perfil lá do do twitter da rede x ele posta muita coisa interessante ele postou algumas coincidências que eu falei caramba a novilha vermelha se acontecer se acontecer não estou marcando aqui tá gente a novilha vermelha se pode ser abatida no shabat de 30 de março de 2024 durante o aniversário de Trump sabe quantos anos 77 isto aconteceria 7 anos e 70 dias após a posse de Trump em 2017 77 77 dias antes do aniversário de Trump e 7 meses e 7 dias antes da eleição de Trump eu não conferi aqui os cálculos estou confiando aqui nos cálculos dele tá bom quem puder refazer aí mas eu achei muito é aqui realmente sinistro o negócio né todos os números dando ali agora são papéis papéis a serem cumpridos gente papéis a serem cumpridos ele é a única pessoa que tem esse outro lado de ajudar Israel a cumprir determinados objetivos se fossem outros presidentes como Biden Bush Obama ou se vier outro lá não vai deixar isso acontecer o Trump é o único que vai permitir e que Israel possa construir e aí que fica a questão quem é que vai construir né quem é que vai construir então o mundo gente ele está se preparando para o seu evento final o enredo tá aí o tempo está curto então é a hora de acordar para finalizar eu acho que aqui é a cereja para quem ficou até o final que eu citei aqui está uma foto do suposto altar para o sacrifício da novilha vermelha tem vídeo olha lá seria aqui então esse local deixa eu subir minha imagem olha lá que vai ser depois levado né esse daqui vai ser levado para o lugar determinado será que vai ser no monte das oliveiras alguns estão dizendo que será por lá ou será ali perto né do muro onde que vai ser não sei mas nós podemos ver aqui nesse vídeo que já tem algumas imagens do suposto é lugar aonde a novilha será sacrificada e aí virá muito em breve o que o terceiro templo gente quem tem aí mais de mais de 30 né e lembrar das pregações quem vai lembrar aí não precisa ter mais de 30 mas quem vai lembrar das pregações aí dos anos 90 até anos 80 né que falava assim de futuro tão distante que essas coisas aconteceriam e de repente nós estamos vendo tudo acontecer diante dos nossos olhos e a política a geopolítica ela vai estar em cada ponto disso então eu entendo que o que Israel está fazendo hoje contra o Hamas é a pavimentação do caminho para o que vai acontecer nos próximos capítulos e que acredito de forma profunda ano que vem se o Trump retornar que é o que parece que vai acontecer vamos aguardar compartilhe esse vídeo dê o seu like se inscreva no canal ative as notificações veja o recado que eu tenho aqui para você que eu prometi no início do vídeo e para você que ficou até o final do vídeo quer saber como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto tenho tempo para viajar pelo mundo realizando meu sonho e sem depender do YouTube e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem então saiba que eu não sou o único muitas pessoas estão lucrando muito com a internet hoje dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet há algum tempo atrás eu nem imaginava que isso era possível mas hoje eu sou grato agora é só dedicar duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias e não tem nada a ver com apostas com jogos ilícitos é algo totalmente honesto assim como eu uma pessoa comum e também milhares de brasileiros também comuns você também pode conquistar isso tudo que é preciso é de determinação de uma pessoa experiente para orientá-lo clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Thiago Gomes e ele te guiará mostrando passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com seu celular e se quiser viajar pelo mundo sem preocupações assim como eu recado dado aproveita aí a oportunidade que Deus abençoe todos vocês um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo